Vamos lá receber hoje nosso amigo Dr. Rui Pófua, professor de cardiologia da Universidade Federal de São Paulo, conhecido como UNIFESP. Ele vai falar um pouquinho com a gente sobre alguns temas importantes aqui que serão abordados da SOSESP, dentre um deles das novas diretrizes, né Dr. Rui, da Sociedade Americana de Cardiologia sobre Hipertensão, ok? Dr. Rui, o que o senhor tem a dizer para a gente a respeito desse tema? Nós tivemos uma mudança muito grande do conceito do que seja um indivíduo hipertenso. Segundo a nossa diretriz de 2016, a diretriz brasileira de hipertensão arterial, nós definimos o indivíduo hipertenso acima de 140 por 90. Já a diretriz americana estipulou valores diferentes. É hipertenso todo mundo que tem a pressão acima de 130 por 80. E por que essa nova definição, esse novo conceito numérico? Um aspecto importante é o seguinte, nos últimos 25 anos, nós coletamos dados do mundo inteiro de hipertensão arterial. E verificamos que houve um aumento desproporcional de eventos cardio-cérebro-vasculares decorrentes da hipertensão arterial, a despeito de um tratamento relativamente eficiente em todo o mundo, relativamente eficiente nos grandes países, países bem desenvolvidos, no nosso país nem tanto. E eles verificaram que com essa nova quantidade de dados, que o indivíduo acima de 115 por 75 já apresenta um risco bastante expressivo de eventos cardio-cérebro-vasculares. E se nós tolerarmos valores pouco elevados de hipertensão arterial, com o tempo vai ficar um risco residual bastante importante. E depois, tratando esse paciente, esse risco residual não se modifica, perpetuando essa lesão em órgãos-alvo. Então houve uma mudança bastante importante e a gente tem que se conscientizar disso.